Durante anos, os habitantes da cidade de Kohram, na Alemanha, viveram sem saber sobre um dos segredos mais bem guardados da Guerra Fria. Num abrigo subterrâneo de 1.500 metros quadrados, o Banco Central Alemão escondeu o equivalente a quase 15 mil milhões de marcos numa moeda de emergência com o nome de código BBK2. Um tesouro para ser usado caso a Alemanha fosse alvo de um ataque ao sistema monetário durante o conflito. O incrível plano do Bundesbank era distribuir o dinheiro no prazo de duas semanas até aos locais mais remotos da República. Trata-se de uma tarefa logística complicada, mesmo nos dias de hoje. Terminada a Guerra Fria, o bunker passou para as mãos de um banco cooperativo regional e mais tarde para um fundo imobiliário. Em 2016, Manfred e Petra Reuter compraram o espaço e transformaram-no num museu para contar a história de um segredo muito bem protegido. Esta propriedade foi escolhida por estar localizada numa encosta e o pensamento foi no caso de um ataque nuclear onde a explosão passa sobre o vale e assim o bunker está protegido. Com a invasão da Ucrânia, o museu viu o interesse na história dos condirios renascer e, de acordo com os proprietários, são já vários os curiosos quanto às potencialidades de um abrigo contra ataques nucleares. E, de acordo com os dois,